As culturas dos jovens foi o tema de uma palestra realizada pela pró-reitora de graduação, Sônia Margarida Gomes. A programação fez parte da Semana de Integração Acadêmica e Planejamento. Na noite desta quarta-feira, foi realizada no Auditório 4 da PUC Goiás a abertura oficial da 36ª Semana de Integração Acadêmica e Planejamento. Durante o evento, foi discutida a qualificação do processo de aprendizagem nos cursos da faculdade. A programação acontece até o próximo sábado. A programação é extremamente vasta. Tem uma programação geral que envolve os coordenadores, os diretores, membros do NDE e tem uma programação específica de cada escola. Para este ano, nós elegemos a temática das culturas juvenis. A Federação Internacional das Universidades Católicas, ao longo dos últimos três anos, realizou uma pesquisa internacional em 53 países, com 33 universidades, enfim. E nessa pesquisa, nos dá um pouco o perfil desse jovem que está nas universidades católicas no mundo todo. Participaram do evento diretores, coordenadores de curso e membros do núcleo docente da instituição. É uma semana também de integração, porque além de aspectos a fazer, também são pessoas que trabalham. É um corpo docente que tem que trabalhar de um modo integrado, na colegialidade, integrando-se no conjunto dos educadores, mas também estabelecendo pontes, vínculos, intercâmbios, interdisciplinaridade, interdisciplinaridade entre diferentes matérias, entre diferentes cursos, diferentes áreas de conhecimento. Depois da semana de planejamento, os professores da PUC Goiás já se preparam para dar as boas-vindas aos alunos. Na segunda-feira, os cursos e as escolas farão a recepção dos novos estudantes. E na terça-feira, nós temos uma atividade da reitoria que recepciona os ingressantes. E na terça-feira, nós temos uma atividade da reitoria que recepciona os ingressantes.